Jamais apertar o novo! Jamais! O que se sente muito mais? O que se sente muito mais? Francisco CTS! Oh, oh, oh! Na minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Um beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vindo A tela acesa e um contato estranho E pergunta... Oh, Levi! Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Esse digitar daí Tá demorando, tá me consumindo Caiê! Oh, oh, oh! Oi! Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma! Ela já é o global, é diferenciado É o Caiê! Parabéns, meu irmão! Saúde! Felicidade! Muitação de vida! Te amo! Oh, oh, oh! A minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso Que não te atingiu Estou no meu beijo Em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vindo A tela acesa Um contato estranho Te perguntando Como é que é? Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormia Esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oh, oh, oh! Oi! Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma! Ela já tá indo